Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. E os companheiros, estamos reunidos aqui nesta noite para levarmos o nosso Culto Cristão no ar para o seu coração, amigo e acolhedor. Estando presente hoje para a realização do mesmo, Lidienio, Arreto de Menezes, João Carlos, Jane Chantra e Emy, como sempre em família. Esperamos que o programa seja de seu interagrado e que Jesus esteja conosco neste momento. Verbo nosso. Ainda as palavras. Velho tema, dirás, e sempre novo repetiremos. É que existem palavras e palavras. Conhecemos aquelas que a filologia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretece e que a imprensa enfileira. Referir-nos-nos, contudo, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural quanto o pão simples no serviço da mesa. No intercâmbio afetivo, usemo-lo a feição de água pura. Nos instantes graves, façam-lo igual ao bisturi do cirurgião, que se limita, prudente, à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Nos dias tristes, tomemo-lo por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros, com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemos-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Livro da Esperança, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. E assim, Jesus, é que estamos reunidos em teu nome para fazermos o nosso culto do Evangelho no Lar. Esperamos que ele chegue ao seu coração com uma mensagem de otimismo, de coragem, de amor e de vibração para com todos nessa humanidade em que estão passando por momentos difíceis. Leva o nosso coração ao teu coração, meu irmão, para que tu possas vencer com coragem, com convicção. E se Deus é o nosso Pai, quem será contra nós? E por isso nós te pedimos, Jesus, ser conosco nesta noite. Acalenta cada coração e leva para os nossos amigos que estão nos ouvindo a certeza de que ninguém poderá nos atingir se estivermos com Cristo no coração. E assim, convictos dessa verdade, iniciamos o nosso culto cristão do ar nesta noite. Que assim seja. E hoje nós vamos dar continuidade ao último tema do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo que tem como título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o tema que nós começamos a ler no programa anterior tem como título a cólera. Nós lemos anteriormente a mensagem de um espírito protetor E hoje leremos a segunda mensagem que é de Hahnemann, que foi ditada em Paris em 1863. Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, O homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz Ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolherizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, Como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos da força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera E persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilhoso, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, A cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito porque o espírito não pode atuar. Mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer e com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a voz espírita, até onde é capaz de ir o poder da vontade, das transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. E que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então a gente vê, nessa mensagem de Hahnemann, jogar por baixo aquela frase muito comum, um dito popular, que a carne é fraca. E que a gente se deixa levar pelos instintos ou pelos maus vícios por causa da carne, ou seja, por causa do corpo físico. Na verdade, quem é fraco é o espírito, que é quem comanda o corpo. Então, se o espírito é fraco, não importa que a carne seja forte, seja saudável, seja malhada, sarada, o espírito vai sempre cair em erro. De outra forma, mesmo num corpo, como ele diz aqui, deficiente, o espírito sendo um espírito forte, ele vai vencer aquela prova e vai se tornar forte também. Da mesma forma que a gente também não pode colocar como desculpa, que eu nasci assim e vou morrer assim, que é a chamada Silvio Zé Gabriela. Porque nós nascemos com o objetivo de nos melhorarmos. Esse é o objetivo de cada encarnação. E não de a gente manter os nossos vícios, as nossas paixões, e a cada momento a gente se desequilibrar sem necessidade. Por isso que Kardec, volto a falar, já falamos isso no programa anterior, Kardec veio afirmar que o bom espírito se conhece pela tendência que ele utiliza para vencer as suas más tendências. Então, esse esforço que ele faz é o que vai fazer com que ele se domine nos momentos de cólera. Pois é, e as pessoas têm que ter muita atenção, porque a gente se deixa muito vencer, muitas vezes, pelo homem velho. Nós trazemos de reencarnações em reencarnações erros de vidas passadas e nós temos que realmente aprender a vencer as más tendências. E isso nos deixa, às vezes, assim, um tanto preocupados, porque quem de nós, nessa atual vivência, não passou por uns momentos como esse, né? De escorregar nesse ímpeto de realmente praticar coisas que não quer fazer. E, no entanto, a gente faz. Então, é preciso que deixemos muito vigilantes para que, no momento em que essa situação de raiva, de cólera, chegar perto de nós, possamos vencer a nós mesmos e dizermos, não, não é isso que Deus quer de mim. Quer que eu seja forte nas minhas resoluções. É interessante que a mensagem aqui, ela foca no aspecto de que o corpo não pode influenciar o espírito. Ou seja, não é porque a gente tem o corpo de determinada forma que o nosso espírito vai agir, né? De acordo com o corpo. Mas, o contrário, acontece o tempo inteiro. O espírito influencia diretamente sobre o corpo. Quantas vezes a gente não vê uma atitude colérica nossa prejudicar diretamente o nosso corpo físico, né? Depois de um acesso de raiva, a gente sentir uma pontinha de dor de cabeça, uma dor no fígado, o que é isso? É a atitude do espírito mandando sinais para o corpo, né? E o corpo respondendo de que aquilo não está certo, né? A questão da adrenalina também, que a gente envia para o nosso corpo, né? Exato. Que faz essas reações químicas que, às vezes, nós não entendemos. E que, no entanto, é prova que realmente acontece e que nós temos que ter muito cuidado para com esses ímpetos que acontecem em nossa vida, né? É interessante que Kardec, antes de abraçar a sua missão como codificador da doutrina espírita, quando ele tinha 24 anos e era um iniciante, um professor iniciante, um pedagogo, ele, numa proposta que ele faz, melhoria do ensino público na França, em 1828, portanto, ele tinha 24 anos, ele diz o seguinte aqui. Isso está numa tradução feita pela Dori Contri, que ela intitulou Textos Pedagógicos. Então, diz o professor, e vaiu na época, né? Não ainda Allan Kardec. Concluo, pois, das observações precedentes, que não nascemos nem virtuosos nem viciosos, mas mais ou menos dispostos a receber e a conservar as impressões próprias, a desenvolver os vícios à virtude. Como não nascemos com esta ou aquela ciência, mas com uma organização própria a receber facilmente as impressões que podem desenvolver em nós. Parece-me que tanto não podemos pretender que uma criança venha ao mundo com uma virtude ou vista de queridos. Também não pode, a seu nome dizer, que ela traga ao nascer o conhecimento da música, por exemplo, se bem que nasce como uma organização que a torna mais ou menos suscetível de adquiri-lo facilmente. Então, aqui é lógico que o professor Ibaiu não tinha ainda o conhecimento da reencarnação. Mas as observações dele são bastante interessantes com o professor, né? Porque não é o espírito que já nasce assim. O espírito nasce propenso àquilo. Por isso é que eu sempre digo, e volto a repetir, para os pais que estão nos ouvindo, para os vovós também, que agora estão tomando conta dos netos enquanto os pais da criança trabalham, de que o ato de educar é, acima de tudo, um ato de observar. Por isso que o senhor Agostinho recomenda que a gente observe a criança desde o seu nascimento. As suas tendências, as suas virtudes, se ele tem tendências viciosas, a gente tem que ir corrigindo. Se ele já apresenta virtudes, a gente tem que incentivar essas virtudes. Mas o que acontece atualmente, né? Até o João Carlos falou isso também no comentário do programa passado, né? Que muitos pais acham que a pessoa que é mansa, porque é o título do... Brando ou pacífico, que é mansuetude também, que é covarde. Mas não é. E muitos pais instigam a criança a ser violenta, como na realidade o instinto dela é de brandura. E muitas vezes muitos pais também começam a ficar preocupados, achando que o filho vai ser homossexual. Quando simplesmente era uma criatura que não vê maldade, que já veio propenso ao bem. Então isso deveria ser incentivado na criança. Mas muitas vezes a criança é criticada porque tem essas... Já dá esses sinais de mansuetude. Voltando à questão da reencarnação que nós estávamos falando, se nós, espíritos, quando reencarnamos, nós trazemos de outras encarnações aquelas tendências, nós também temos a maleabilidade que a infância nos permite, né? E esse é um dos segredos do processo reencarnatório. A gente voltar com uma capacidade maior de ser reconduzido. E daí a importância, de novo, dos pais, né? Porque principalmente na primeira infância, o ser humano, ele é muito influenciável, principalmente pelos pais. Então é a época certa da gente, como foi falado pelo meu pai, observar aquelas tendências boas ou más, e conduzir o melhor possível no caminho do bem essas crianças. E essa é a obrigação dos pais, né? Estar atento às brincadeiras dos filhos. Qual a tendência que ele tem brincando de boneca, né? Muitas vezes a gente vê como a criança trata o seu boneco, o seu cachorrinho de estimação. E corrigindo desde cedo aquelas atitudes que possam realmente ficar gravadas como atitudes grosseiras, que devem ser corrigidas pelo espírito. É muito difícil hoje em dia os pais estarem preocupados com isso e não observar as brincadeiras dos seus filhos. E isso faz uma diferença muito grande quando a gente não tem que observar os filhos na maneira de brincar. E com isso nós vemos que é importante os pais também darem exemplos. Porque os pais são coléricos e a gente vê que muitas vezes crianças são espancadas, né? Por causa da colher do pai, não exatamente por aquilo que ela fez, né? Que apanham às vezes com violência, de uma bobagem que é natural nas crianças, porque o pai não consegue se domar. Então é preciso que a gente observe da mesma forma que a gente tem que observar nas crianças, nas suas tendências, também a gente tem que observar em nós próprios aquilo que a gente tem de ruim. E procurar corrigir, fazer todo um trabalho, um esforço, né? Um trabalho de auto-educação para podermos ser verdadeiramente educadores. Porque esse é um destaque que grande parte dos pedagogos, dos educadores, repete, é que ninguém educa ninguém se ele não for educado. Exatamente. E nós não estamos falando aqui de instrução, estamos falando de educação. Segundo Kardec, a formação de hábitos positivos, né? De novos hábitos que ainda nós não temos desenvolvido. E tem uma frase que está até em destaque aqui no finalzinho da mensagem, né? O homem não se conserva vicioso, se não porque quer permanecer vicioso. Então não adianta a gente colocar a desculpa no meio externo, na falta de educação que tivemos dos pais, porque se nós quisermos mudar o nosso destino, nós temos todas as ferramentas necessárias para isso, né? Basta a nossa vontade firme que a gente consegue sim mudar qualquer uma tendência que nós temos, ou qualquer dificuldade que nós tivemos de educação e nos tornarmos pessoa melhor. E o Espiritismo, nesse sentido, é um grande conselheiro, né? Está sempre a nos mostrar os nossos erros para tentarmos corrigi-los em nossos pequeninos, que chegam à nossa casa cheios de tendências para ser educados para um mundo melhor, um mundo mais feliz. Então nós vamos aqui repetir o final da mensagem lida pela Jane, que está contida no livro da Esperança, pela psicografia de Francisco Canchaguer, E Emmanuel diz o seguinte, né? E sempre que a irritação nos visite, guardemos-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera, é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Então quando a gente vê uma falisca, um relâmpago, riscar o céu, a gente não sabe onde ele vai cair. Mas sabe que pode ocasionar estrago. Então, assim também é a cólera. Então, de repente a gente machuca emocionalmente uma pessoa, ou às vezes, e é lógico, como ele diz aqui, né? De um modo geral, a pior vítima da cólera é a própria pessoa. Porque, como a Elie já falou e já comentamos isso também, existe todo um processo bioquímico que acontece em que o nosso organismo vai fabricando toxinas, né? Porque houve um desequilíbrio emocional muito forte por falta de sabermos frear no momento certo. Por isso que André Luiz diz que a cólera é igual um carro desgovernado descendo a ladeira abaixo. Exatamente. O acidente vai ser inevitável. Muito bom. Nós vamos ler uma poesia que fizemos para esse final do capítulo 9, que tem como título o próprio título das duas mensagens, a cólera. Quem deixa a cólera envolvê-lo em sua teia é como energia atômica numa reação em cadeia. Ela sempre se inicia no que não se sente querido, vendo em todo momento o amor próprio ferido. Isto é o estupim que quem perde a razão vem à raiva e a seguir a cólera como explosão. A criatura colérica, neste exemplo, é o encaixo. É carro desgovernado descendo a ladeira abaixo. Um amigo espiritual nos regou este conselho. Ao sentir que está com raiva, se olhe frente ao espelho. Ou enche a boca com água, que o controle tu vai perder. Mas tome muito cuidado, pois ela pode perder. E assim vamos chegando ao final de mais um programa, pedindo a cada ouvinte em seu lar, ou onde estiver, que possa também nos auxiliar na vibração, por um mundo melhor, por um mundo mais pacífico, mais brando, mais fraterno. Que possamos começar por nós essa revolução silenciosa do não revide, do bem, do desejo, do bem do próximo, porque assim começaremos a transformar o nosso mundo num lugar melhor para todos. Obrigado, Senhor, por essa doutrina que nos esclarece e nos ensina a nos tornar pessoas melhores. Fica conosco, abençoa cada lar aqui representado, ligado nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Que possamos estar juntos na próxima semana com mais um Culto Cristão no Ar. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.